Música Não, vocês é pro Chelsea E que hora que é o nosso jogo? É, na verdade vai ter, ó, vai ter um jogo nesse aqui Mas esse aqui é jogo 1, 4, e vocês? Pega mais eles ou não é o segundo vencedor daqui? Ele vai estar lá O vencedor do primeiro e o vencedor do segundo Quem é peleia deve ter que esboca junto Quem é vencedor daqui do segundo jogo? Não, tu fez então Afinal vai dar um tipo assim Dando de pau e bem E no final você vai estar no segundo Eu achei que podia ter feito assim Tipo o primeiro do A até o segundo B aqui, né? Eu achei que ia pegar o vencedor do primeiro C Mentira Hã? 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 O vencedor do Zerifeiro, o vencedor do quarto. Tá, tá, tá. De novo. De novo. Tá, de novo. O sargento tinha feito assim, ó. O vencedor daqui pegava o vencedor daqui. Aqui, eu tinha feito isso. Sim, 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 sim. Vou arrecadar uma vez assim, né? Vem, Piu. Vou arrecadar uma vez assim, né? Assim, né? Tá bem, filho, cada um. Aqui... Hum... O ai... Que babaca, né, Gabão? Eu de cameraman? Melhor do que você acha. Ah, é? Apesar que de juízo eu já estou mais acostumado. Que babaca, né? É? É? Que babaca, né? É? 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!